Oi, gente! Hoje nós estamos aqui com um vídeo especial de Halloween. Esse vídeo a gente viu no canal da Zoella. Ela e a amiga dela, Gabi, gravaram. Vai ter o link aqui embaixo no box de informações. Na semana passada ficou meio empate entre o desafio do sanduíche e o desafio do inverso. Então comentem aqui embaixo pra desempatar qual desafio vocês querem pra semana que vem. E se vocês quiserem que alguém grave esse desafio de Halloween, desafio da abóbora, é só vocês comentarem. Gente, minha mão tá doendo. Tá toda coisada. Porque a gente não achou abóbora americana. Só tinha cabotiã. Gente, cabotiã. Quem conhece cabotiã sabe a sofrência que... Pois é. Minha tia olhou assim... Como é que vocês não fizeram isso? Gente, então é o seguinte. Se você quer ficar por dentro de todos os desafios, todo domingo tem desafio novo, já se inscreva aqui no canal. E durante a semana tem vídeos variados, então se inscreva aí. Segue a gente no Instagram, é o arroba TiroBets, porque quem segue a gente no Instagram já viu as abóboras, o resultado final e já votou também. Então é isso aí. Se você quiser... Aguardem no final do vídeo pro nosso mico votado por vocês. Gente, o mico... Não. Para. Para tudo. O meu mico foi pior, tá? Não, o meu foi pior. O meu foi pior. Para, o meu foi pior. Enfim, comentem o que vocês acham também. Então é isso aí. Vamos ver a gente... Esculpindo. Eu tô aqui pra lembrar da palavra. Gente, esse desafio é simples. É o desafio das abóboras. Eu não achei daquelas abóboras igual tem nos Estados Unidos. Eu achei essa daqui. Essa aqui que eu estou com medo. Cabochão, nome disso. Aham. Esse treco é duro pra pega. Quero ver como a gente vai conseguir cortar, mas a dificuldade... Quem fizer a mais bonita, a melhor... Lembrando que a gente nunca fez na vida. Nunca. Vai pagar um mico. Quem fizer a melhor não vai pagar um mico. Quem fizer a pior vai pagar um mico no final do desafio. E vocês vão votar no mico, que a gente vai votar no Instagram. Então se inscrevam no nosso Instagram, arroba o Tirobex. E se inscrevam no canal também. E essa coisa ficou gigante. Você já sabe qual que você vai fazer? Mais ou menos. Eu também. Então eu vou desenhar na minha. Taís, qual que é a sua lembrança de Halloween mais legal? Cuidado que é safado. A lembrança de Halloween mais legal não tem, mas eu tenho uma lembrança. Eu vou contar pra vocês. E a nossa festa de Halloween? Ah, uma vez a gente fez uma festa de Halloween. Não sei como a minha mãe deixou, gente. Deixa eu voltar o meu óculos, porque minha cara... Gente, foi uma vez. Eu tenho carving, como é que fala? Escavando, esculpindo, né? Esculpando. Ai! Cortou a mão, sua louca? Não, prestei meu dedo. Gente, foi assim. Eu tinha uma vizinha e eu briguei com ela. Eu era que... Você lembra dessa história? Eu acho que eu lembro. Ai, gente, eu catei uma mão verde. Ai, gente, eu briguei com ela. Eu catei uma mão verde. Fui lá e fiz uma cara horrorosa no meu anão verde. Catei um... Catei um... Sabe quando eu tava reformando a minha casa? O povo tava mexendo no madeiramento da área. Aí sabe quando você desquina a madeira e faz tudo uns cachos, assim? Era uma madeira meio amarela. Minha vizinha não era loira, tal. Eu tinha o cabelo preto. Mas isso não faz... Não impede a criança, né? A criatividade da criança era grande. Aí, gente, eu peguei... Carol, cuidado com essa faca pro meu lado. E fiz uma... Tipo, uma abóbora. E coloquei... Gente, olha que burra. Eu coloquei no muro da minha casa. Ela nem ia saber de ela. Nem ia saber, fui eu. Coloquei em cima do muro da minha casa. E escrevi numa folha de sulfite o nome dela. Que eu não vou falar, né? É. E eu escrevi numa folha de sulfite o nome dela. Gente. Ela ficou brava. Brava? Ficou um bom tempo sem falar pra mim. Mas a gente achava brigada. Só demorou mais pra gente fazer as partes. Eu tive a mão aqui dentro. Eu enfiei já, né? É muito nojinha. Que gurinha. Pra quem catava bosta de cavalo na mão. Um monte de abóbora. Pois é. A bateria da câmera. Já tô aqui. Já terminei a minha. Só tô esperando a pessoa. Olha só. Uou. Você ainda deu uma vela aqui dentro. Deixa eu... Então, gente. Esse é o resultado final. Essa é a minha abóbora. E essa é a minha abóbora. E aí? Hashtag time Thaís. A minha abóbora tá mais top. É uma abóbora vampira. Com zóio. Zóio. A minha é a abóbora clássica. Tá. A minha é a zóio no zóio. Porque eu tô revoltada. Então é isso aí. A minha ganhou na votação no Instagram. Só que na votação aqui em casa. A da Thaís ganhou. E todo mundo aqui a gente tem ido a fazer um teste de uma votação cega, né? Mas todo mundo, na hora que olhou pra da Thaís, já sabia que era dela. A minha tava mais bonita. Mais legal. Então, gente. Eu quero mandar um beijo. Deixa eu ver. Pra Lari Luz. Pra Lari Luz. Pra Maria Vitória. Pra Maria Josélia. Andressa Santana. Pra Sembri Verbia. Jamile Leite. Carol Dionísio. Bela Yamazaki. A Naira Marina. Ana Carrardi. Sandy Freitas. Rayane Faustino. Carol. Samara Barros. Tainá. E a Aline Porto. Um beijo, meninas. Muito obrigada por ter votado. Então, gente. Agora um beijo pras meninas do Face. A Keilane Mariano. A Bruna. E a Alice. Então, um beijo, meninas. Muito obrigada por terem votado. Se vocês quiserem participar. Se vocês gostaram dessa ideia de fazer a votação, quem ganhou ao vivo, assim, né? Até a primeira hora. Na hora. Então, comenta aqui embaixo pra gente. Deixa bem. Um like. E siga a gente no Instagram, arroba Tirubet. E curta a nossa página do Facebook. Blog Tiruba. Blog Tiruba. E agora vamos fechar de legulando e vamos começar o mico. Tá. Elas votaram os mitos também. Digamos mais fácil. O que é? Você que vai ter que colher. Que eu perdi. Porque se eu... Mas você ganha. Eu ganhei aqui em casa. Vocês perdemos. Nós duas perdemos, então. E nós duas vamos pagar mitos. Então tá. Então tá. Então... Eu vou escolher um pra você e você vai escolher um pra mim. Tá. Então tá. Você vai ter que... Tá. Conforme as meninas falam. Você vai ter que cantar a música da Galinha Magra Estrela. E dançar a música do Lepo Lepo. Mas cantando a Galinha Magra Estrela, vou dar a coreografia do Lepo Lepo. Eu não sei se tem toda essa coordenação motora. Então vai. A Galinha Magra Estrela. Bota um. Bota dois. Bota três. Bota quatro. Bota cinco. Bota mil. E agora, Thaís, você vai cantar Pabllo. Não vai dançar na rua, só que eu quero que você cante Pabllo. Dançando na sua frente igual você dança. Você tá zoando. Não. Não tô zoando. Vai. Eu tô zoando. Não. Para com isso. Não. Vamos lá. Thaís. Eu não ingeri nada de álcool hoje. Gente, comenta aí, time Carol e time Thaís pra dar amor, né? Hashtag time Thaís, o mico melhor. Time Thaís, a interpretação melhor. Então, como as duas duas perdemos, vamos dizer, ganha a votação do público agora. Sim, bota aí aqui embaixo. Hashtag time Thaís. Tá, agora é o meu mico. Não adianta enrolar, minha filha. Eu não sei que você tá enrolando. Eu só sei, porque o homem não chora. É isso, Pabllo? É só sei. Eu acho que é isso. O amor não chora. É isso? Porque o homem não chora. É isso? Acho que é. Vai. 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 Porque o homem não chora. Thaís. Porque o homem não chora. O homem não chora. Não sei que ela que era, a dança, e se acabou. Não sei que ela, a dança, a mim. Porque o homem não chora. Valeu. 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 Gente, é a gente take time Thaís, pelo amor de Deus. É a gente take time Thaís, Carol. E aí, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e voltar ali no desafio. Um beijão. Tchau. E aí, se ela desespera... Eu pirei o cabecão. Gente, isso é meia-noite e meia, tá? Meia-noite e meia, perdida no metrô e parei. Tá? Obrigado.